Boa tarde a todos, quero agradecer muito a minha presença de vocês, logo depois de uma comidinha mineira, imagino que todo mundo está fazendo um esforço extra, um esforço a nós para poder estar aqui, muito obrigado. Quero aproveitar também, agradecer esse convite quando a Universidade Federal do Rio de Janeiro cedia um importante evento, eu conversava com o João, com a Daniela, um evento já histórico, um marco, esse momento importante em que a gente consegue iniciar esse convite, esses debates e tudo mais, então quero agradecer e parabenizar a Universidade por essa iniciativa. E também aproveito para agradecer e parabenizar muitíssimo os nossos dois heróis máximos aqui na primeira fila, a Daniela Guiar e o João Queiroz pela iniciativa e também com toda a equipe que está dando suporte. Quero dizer que fiquei muito feliz com essa oportunidade. Bom, eu vou falar sobre interliteratura e intermedialidade na condição da literatura, qual foi o impacto dessas novas, de todas as alterações que aconteceram e afetam a literatura e no meio de Rio. Mas acho que a maior dúvida que vocês já devem estar tendo em relação à minha fala é de onde veio essa mulher com esse sotaque tão esquisito. Então eu vou contar para vocês que eu sou de Curitiba, senão a gente fica, né, muitos ficam atormentados e não dá bom ver essa criatura. E lá em Curitiba a gente tem um dizer, que assim, tinha um sujeito que vendia bilhetes, esse bilhete da bateria, né, ele vendia o bilhete da cobra e falava muito. Então tem uma expressão lá, não sei se vocês já ouviram essa expressão, fala mais do que o homem da cobra. E eu costumo falar mais do que o homem da cobra, então o que que eu fiz, eu escrevi aqui, então não é que eu sou estudos que eu vou ler, mas aí como uma palestra depois do almoço, também a gente vai assistir uns pequenos vídeos, sempre é bom ter umas imagenzinhas que se mexem para a gente se sentir motivados. O título da minha fala é Hiperliteratura, Intermedialidade e Ampliamento da Produção Literal. Já em 1987, em A Máquina Universo, Pierre Mervis referia a criatura que se engendra das novidades e possibilidades do tecnopósimo, no enfrentamento da, aspas, dimensão transcendental da informática e chama essa criatura de homo informáticos. No início da década de 1990, se adensa o interesse em descrever o processo de mutação cultural que se delineava da emergência do ciberespaço, que é um espaço em que, diferentemente das mídias clássicas, as mensagens são interativas, tem uma plasticidade e velocidade sem precedentes, e em que cada usuário é emissor e agente, conectado a um sem fim de receptores que são também agentes e emissores. É o advento universal, sem totalidade, da inteligência coletiva, não mais unívoca do tipo um e todo, mas agora do tipo todos e todos. Hoje, navegar é preciso. E interagimos, situemos, em uma sinergia entre a vida social e os dispositivos eletrônicos. Os novos dispositivos tecnológicos trazidos pela cultura informática, em uma sociedade virtual de teias não-lineares, a era informacional inaugura novas formas de socialização, de construção de subjetividade e conhecimento, instala o sentido tramado e recomposto no espaço de fronteiras momediças. As atividades cognitivas fundamentais são reconfiguradas pela mediação digital, e assim se reestrutura a nossa relação com a linguagem e também com a criatividade. Para o desenvolvimento das novas tecnologias dentro de uma perspectiva humanista, aos artistas e aos cruidores em fins do século XX, se pedia que fossem receptivos às novidades, tentando, cito o Pierre Péli, reconhecer as mudanças qualitativas na ecologia dos signos, o ambiente inédito que resulta da extensão das novas redes de comunicação para a vida social e cultural. As novas tecnologias renovaram e renovam, incessantemente, seu potencial revolucionário, na exploração de linguagens artísticas mediadas pela hipercontestabilização. Para a literatura, à medida que o texto se transforma, não poucas questões surgem. Eu trouxe algumas questões, não são minimamente sobre essas que vão me detruçar, mas para a gente ter uma ideia. Desde a literatura em papel, ou como a chama, a literatura pré-digital, é hoje anacrônica, ou ela representa uma frente de resistência à indústria cultural. Uma segunda questão, se literatura é emoção estética e não é informação, ou uma literatura sobre liberar na era informacional. Terceira questão, como o escritor pode falar de experiências duráveis numa sociedade de hiperexposição e de valores regidos por um efêmero? Sem a menor pretensão de responder a essas questões, minha intenção é outra, e específica, investigar quanto a literatura se expandiu com as novas perspectivas introduzidas pela dinâmica de mutação da cibercultura. Próximo livro que eu chamei de valor de permanência virtual. No mundo pós-moderno, em que o indivíduo real é substituído por um indivíduo ideal, a sociabilidade é conformada segundo a mídia e a tecnologia. E a nossa identidade se faz em meio a uma cultura de imagens, de sons, da novidade, da felicidade, da velocidade e do polimorfismo. Nessa cultura clipe, como chama Kripovetsky, a literatura, que é narrativa, expressão de livre-pensar, que depende da leitura, com concentração subjetiva e linear, rebuscando alternativas para se conservar viva e significativa. Ainda que achatada pela indústria cultural da infinidade, a literatura tem valor de permanência, não de destaque. E, portanto, a palavra, incluo aqui, a escrita, o olhar, a leitura, a palavra ao se reconfigurar, ao admitir novas possibilidades para a sua expressão, mantém e garante sua potência. O mundo virtual nos trouxe divulgações que exploram a potencialidade da geração infinita de textos com múltiplas leituras, múltiplos percursos e destinações. O hipertexto, que nos permite hierarquizar e selecionar áreas de sentido, estabelecer conexões entre essas áreas e entre o texto e outros documentos, é uma problemática textual não contínua. A relação da literatura com o espaço cibernético e suas ferramentas, se expandiram os hipertextos, os multimídia interativos e a hiperliteratura. Todas as novas formas virtuais de expressão literária são comunitárias em conjunto técnico e prazer estético, permitindo e disseminando novas experiências emocionais. Com tudo que tem e traz de desespacialização, a hiperliteratura é um prolongamento natural, uma extensão da literatura em papel, que é o prolongamento da literatura oral. Não é uma imposição de um fenômeno tecnológico, e sim um resultado orgânico da própria tradição da escrita e da leitura. Com a linguagem híbrida e rizomática do hipertexto, que institui a desterritorialização da escrita, conforme Tereza e Jardim deram em 1950, a hiperliteratura é marcada pela interatividade, pela autonomia do leitor em decidir sobre entradas, temas, personagens ou cenários que quer explorar. E assim, promove a liberdade na construção de sentidos. Submetido aos mecanismos de um texto móvel e reconfigurável, já é cada leitor que se deslota frente a um texto, e sim um texto que se deslota diante de cada leitor. O leitor não é mais passivo, participa da própria composição da obra, não mais líquido a mensagens estáticas, mas potenciais de mensagens. Como nos esclarece Cantline, lê-se de outras maneiras, por exemplo, escrevendo e modificando. Antes, com um livro impresso, era possível anotar nas margens ou nos vazios da página. Uma escrita que se insinuava, mas que não podia modificar o enunciado do texto, nem apagá-lo. Agora, o leitor pode intervir no texto eletrônico, cortar, deslocar, mudar a ordem, introduzir sua própria escrita. A navegação hipermediática ou hipertextual permite ao autor ser deslentronizado, uma vez que o leitor também assume, em certa medida, a função de escritor. McLuhan disse, Gutenberg transformou todos nós em leitores. A Sherald nos transformou em editores. O que Benjamin Mullen acrescentou. E os PCs estão transformando todos nós em autores. No ciberespaço, todo mundo é autor, o que significa que ninguém é autor. A distinção sobre a qual isso se coloca, o autor distinto do leitor, desaparece. Os hipertextos são matéria que se acessa em fluxos interativos. Cada autor é coletivo. O espaço cibernético, por fim, introduz a perspectiva de se ver toda a leitura como uma escrita em potencial. Agora vou citar o Michael Joyce, só fazendo uma observação, uma daquelas coincidências da história da literatura, que nós tivemos uma mudança substancial na literatura com a contribuição do James Joyce. Da hiperliteratura, o primeiro autor de hiperficção, assim era o amado, foi o Michael Joyce. Então a família Joyce vem, de fato, fazendo contribuições inestimáveis. Eu vou citar o Joyce. O hipertexto é a leitura e a escrita eletrônica em uma ordem que você escolher. Escolhe entre as opções apresentadas a você pelo escritor ou por sua descoberta da organização topográfica sensual do texto. Suas escolhas e não as representações do autor ou a topografia inicial constituem o estado corrente do texto. Você se torna o leitor ou o escritor ou o leitor enquanto escritor. Ao escrever em língua e literatura, os escritores estão desconstruindo e ao mesmo tempo complexificando os elementos que caracterizam noções de autoria, os limites do texto e do papel. Numa leitura linear, há uma expectativa de conclusão a ser satisfeita. A estrutura previda pela autoridade aristotélica, começo e fim, é intensa e o enredo tende a liberar gradualmente as partes dessa estrutura. Em um texto ficcional clássico, a conclusão, o fechamento, é um elemento essencial dessa poética da narrativa. Quando a hiperliteratura quebra a previsibilidade das convenções do linear, apresentando sua retórica da não-linearidade, o leitor se vê num labirinto. Para Robert Hoover, o hiperespaço é o espaço do estranhamento. Do estranhamento e da sustenção. E a hiperficção, assim, se aproxima da experiência do sonho. Círculo 1, então, o Cúmulo, em número 3, diz-se, À medida que alguém se mora através do hipertexto, fazendo suas escolhas, tem-se a sensação de que, logo abaixo da superfície do texto, há um reservatório quase inesgotável do material sendo escondido, esperando para ser explorado. Isso não difere da sensação que se tem os sonhos, de que há vastos mares periféricos de imagens para as quais o sonho, às vezes, escorrega, às vezes retornando ao centro, às vezes se movendo por histórias paralelas ao mesmo tempo. O cível espaço, a hiperliteratura, a hiperscrita, com suas convergências aleatórias, sua expressão imaterial, infinita, sensual e intuitiva, vem abrindo novos espaços para a experiência estética e literativa. O Pé, agora, detalhar algumas de suas expressões que têm multiplicado as possibilidades da escrita e da leitura. Eu vou começar, mas isso não é literatura, exatamente, mas é uma provocação em torno da experiência de leitura e, portanto, da experiência de literatura. Eu vou começar falando sobre os livros virtuais. Uma mirilha de nomes e obras importantes podem ser mencionados quando se pensa na interseção da literatura e da tecnologia. Começo com a instalação do artista japonês Masaki Fujiyata, que na década de 80, além de suas esculturas geradas pelo computador, já apresentava interesse do livro virtual, ou o livro além de livro. Em 95, Fujiyata exibiu-se o Beyond Pages, uma instalação interativa em que se pode manusear um livro virtual, que é a projeção de um livro, evocando a imaginação e a surpresa ligadas ao ato de se ler um livro e conjugando a leitura ao mundo além da interface. Tem um desconto, como eu disse, ele representou essa obra em 95, em multidades extraordinárias. Hoje a gente tem essa interseção interativa e você vai tirar dinheiro no banco, você faz isso, você monta uma estrutura ficcional em relação à sua própria pessoa enquanto usuário. Dependendo da ação que você vai fazer, a gente interage com a máquina com a maior facilidade. Mas eu estou me referindo a uma obra de noveno em cima que foi muito chocante. Nessa obra, a relação com o mundo natural, pedras, maçãs, folhas verdes, criança nua, e com o mundo artificial dos objetos criados por homem, abajur, relógio, porta, escrita e maçamento, que eram os objetos que estavam nesse cenário montado através das projeções, essa relação se dá por comandos do usuário que, pelo uso de artifícios e imagens, é levado ao estado supranatural estimulado pela leitura de um livro. Tematizando a nossa relação com o tempo, com o tempo da leitura, com a linguagem, essa instalação nos mostra que o papel da multimídia não é o simuláculo da imagem em movimento, mas a própria renovação da literatura que ocorre quando ela é penetrada pela luz. Essa foi a grande provocação dessa instalação. Agora a gente passa por uma obra do Fuji Hata de 2003, uma obra premiadíssima. Em 2013, Fuji Hata, depurando os elementos da linguagem até o limite primitivo do grito, apresenta a premiada obra Voices of Aliveness, que convida pessoas a percorrerem um caminho chamado Circuito do Grito numa bicicleta, uma bicicleta preparada com GPS e uma câmera, informando-as previamente que elas podem gritar quando tiverem vontade. Os vídeos postados no ciberespaço tomam o formato de uma escultura de vozes, um meta-monumento construído a partir da memória coletiva, do espaço real e do espaço virtual, cuja intenção é questionar como podemos exprimir o sentido de estarmos vivos. Eu vou pedir para a gente, se for possível, assistir um pedacinho nessa obra e a voz que a gente vai falar em curso. É uma experiência inusitada, né? A gente tem uma partícula essencial, que é o grito, não é nem a palavra, né? Não tem essa especificidade e conjunta como se fosse um elemento material mesmo dessa escultura de vozes. E essa é uma grande provocação também em relação ao que vem com a literatura. Vou mudar isso. Agora eu vou falar sobre o primeiro gênero literário, que é a ficção. Como é que a ficção a se viver com esse trânsito que passa à imperfeição? Alternativa linearidade da literatura convencional em livro, os textos em imperfeição apresentam ao leitor em momentos-chave de texto online um grande número de escolhas, inclusive sonoras e de animação. Esse leitor vai abrindo caminhos narrativos de acordo com o seu desejo e tal sorte que sua experiência de leitura sempre será diferente daquela de outro leitor cujo percurso de leitura se deu com outras combinações de lugares, personagens e eventos. Em algumas obras, o leitor é convidado a escrever parte do texto, expandindo ainda mais a narrativa. Considerada a primeira obra livre-ficção Afternoon Story do norte-americano Michael Joyce foi apresentada em 1987 e publicada pela Eastgate Systems em 1991. Essa obra é um clássico da ficção eletrônica, ela esteve durante muito tempo no final dos anos 90, era muito fácil poder acessar, mas agora ela só é vendida em formato de celebrão. Então, é interessante que essa perspectiva comercial de uma obra como essa. Eu acho importante uma editora também sinalizar a coisa do objeto, material, enfim, isso aí gera uma outra, suscita uma outra polêmica, a noção do autor, ele deve deixar sua obra em meio público, como é que funciona essa questão. Mas enfim, esse é um clássico da ficção eletrônica vendida até hoje e conta uma história muito interessante. tem um personagem, o Peter, ele testemunha um acidente de trávio que pode ou não ter envolvido sua ex-mulher e o filho do casal. É uma história de suspência interessante lidar com essa situação. O personagem já começa num drama existencial terrível e, à medida que você faz as suas escolhas, parece que você vai complicando mais a vida dele. Então, a responsabilidade do usuário, a vida do leitor enquanto autor, ela se adensa, chega no momento que você fala, meu Deus, ele vai morrer, eu fui o culpado, porque eu esqueci de escolher esses links. Então, uma relação muito diferente do livro e do papel. Um outro exemplo de ficção e interatividade é a Grammatron de Mark America de 97. Obra em domínio cúbico que mistura as ferramentas então emergentes de arte e ambiente digital. A narrativa hipertextual é de narrativa hipertextual online e formas expandidas de cinema. O projeto, que consiste em mais de 1.100 espaços textuais e 2.000 links, convida o leitor a clicar nas palavras Ikea, enquanto acompanha uma galeria virtual de imagens animadas que complementam um texto que também tem uma trilha sonela. Essa obra mistura temas como o círculo espaço, o misticismo da cabala, a produção narrativa e a disseminação digital, o sexo virtual e o futuro próximo da sociedade pós-moderna. Tente imaginar isso em 1997, é um grande impacto. Hoje, é uma coisa incrível, parece assim, aborrecido, porque nada disso é novidade para a gente, mas naquela época em que a gente não tinha os PCs, não era essa coisa de todo mundo tem dois, três computadores que acompanham tudo pelo celular. Foi um grande impacto na possibilidade de você tomar duas mil combinações. Hoje em dia, até o desenho dessa obra é precário, é correto. Mais ou menos quando a gente quando a gente vai jogar um game muito leve, um game com aqueles desenhos jurásticos, tem que ter uma beleza até a coisa da nostalgia, mas essa obra foi um marco. Além de Joyce e a Mary, muitos outros autores são reconhecidos como grandes contribuições para a literatura eletrônica. Stuart Moldrop, Adriana e Eisen, Judy Mello, Dina Marzen, Douglas Cooper, Robert Ariano, entre outros. Eu gostaria de destacar aqui uma autora norte-americana que se chama Shelley Jackson e vou mostrar duas das suas obras. A primeira se chama Patchwork Girl e a segunda se chama Skin. A primeira, Patchwork Girl, é uma hiperficção publicada em 1995. Ela conta a história através de ilustrações de partes do corpo feminino e de segmentos de texto que podem ser ordenados como um trabalho de colagem e de apropriação formando uma única história. Imagens de túmulos aparecem constantemente em Patchwork Girl e convida um leitor a fazer a ressurreição de uma mulher gonstro criada por Mary Shelley. Com um tom feminista, essa obra pretende dominar os temas ligados às questões de gênero e às identidades multifacetadas. Isso também foi uma grande convidada. Eu quero mostrar um pedacinho dessa obra para vocês verem como hoje parece precário. A gente faz isso no nosso dia a dia, mas naquela época foi... Você tem lá essa personagem. Você tem os links para partes da história. Você pode ir montando as partes do corpo. E a história é incrível. A Mary Shelley é uma das personagens e ela se apaixona pela criatura. Então, se tiver que ela se noção do Fandexime e todo aquele drama de autor e criador de criatura. Não, é que ela se viu super envolvida. É um contrato. A história gerou muito polêmica também. Bom, isso aí alguns dias já foi de conta. Não é? Ótimo. A segunda obra é muito interessante. A segunda obra do Jackson é uma novela Skin que foi publicada em 2003. Publicada exclusivamente na pele de 2095 voluntários sobre a forma de tatuagens. Uma palavra de cada vez. E a curiosidade, apenas os participantes do projeto tiveram acesso à novela completa. Não se tinha um pedacinho do vídeo dessa obra. Tem pessoas do mundo todo como voluntários. Tchau. Aietri. Atenri. É�� tombata. Onde estáOr. Tchau. Onde está. Pai. Onde está a tua. . . . O que é isso? Agora voltemos a nossa experiência clássica de leitura, para ver a distância entre esse tipo de recepção de leitura e o que nós já conhecemos. Bom, a primeira obra de hiperficção em português apresentada no Brasil em 96 foi Tristeça, de Marco Antônio Pajola, um texto de fragmentos e aberto, com cerca de 70 lexias que, combinadas entre si, resultam em aproximadamente 1.007 possibilidades de leitura. Outros exemplos de hiperficção em português, Quatro Gargantas Cortadas, de 97, de Daniel Pelizzari, A Dama de Espadas, de 98, de Marcos Palacios, e Bairro de Máscaras, também de 98, de Vera Maíra. Vou passar para o segundo gênero, falo agora sobre o drama. Formato digital de narrativa dramática e audiovisual, o hiperdrama expandiu-se em distintas direções e seu conceito envolve muitos significados. Hoje a gente fala em hiperdrama e pode ser uma série de coisas. Por exemplo, um roteiro dramatúrgico escrito em hipertexto. Pode ser uma criação coletiva em rede de textos teatrais a partir de parâmetros definidos pelo hipertexto. Ou a criação de personagens virtuais que interagem com atores humanos. Ou ainda, a encenação online do texto dramatúrgico em que os usuários podem interagir em tempo real com os atores. E por fim, o hiperdrama também pode ser a encenação convencional, no teatro, de um texto aberto em que os atores devem seguir as escolhas determinadas pelos espectadores no momento mesmo da ação. Um teatro em mídia eletrônica que faz uso total ou parcial de tecnologias de comunicação digital. O hiperdrama se caracteriza basicamente pela narrativa fragmentada, que não respeita as convenções da peça bem feita. Pela descentralização das figuras de autor e de ator. E pela subversão das noções de tempo e espaço. O conceito de hiperdrama, conforme ele veia, sim. É um labirinto de dramas, um emaranhado de histórias, uma teia de ações construída em rede de mídia digital. Na qual o navegador poderá entrar e sair, interagindo com as ações propostas por aquele que passa a chamar de primeiro autor. Isso porque, sendo obra interativa que permite intervenções de outrem, o hiperdrama não comporta apenas um autor, mas vários. Na verdade, quantos desejaram entrar na história e modificá-la de acordo com suas próprias preferências. O teórico e dramaturgo canadense Charles Dimmer, um dos precursores do hiperdrama, antes mesmo da popularização da internet, escreveu a peça em hipertexto Chateau de Moor, em 1989. Dimmer seguiu inovando, enquanto, na década de 1990, escreveu peças hiperdramáticas, cuja estrutura são diversos nós dramatúrgicos, scripts em hipertexto, que podem ser encenados simultaneamente em um determinado espaço de performance. Entre os hiperdramas de Dimmer, que está o CD Less Song of Violeta Parda, de 1996, e Siglo, de 2004, baseado na peça de Tchekhov. A gente chegou a baixar essa? Não, não. Pode ser esse mesmo. No ato 1 de Siglo, o leitor é interrogado, onde você quer começar a peça. Vocês podem ver as escolhas, o cenário, a ação. O leitor pode fazer a escolha que quiser, de uma lista apresentada, que remete a diversas cenas. No hiperdrama, cada pessoa na plateia está dentro da ação e constrói sua versão particular do enredo, seguindo o ator ou o ambiente que queira. Essa dinâmica de criar sua própria peça, surpreende o leitor e o espectador. Dimmer, na introdução de um dos seus hiperdramas, faz a seguinte advertência. Leitores de um hiperdrama, como membros de uma plateia ou uma apresentação, podem facilmente se perder, porque demasiada ação simultânea está acontecendo. Para garantir foco e coerência, você pode usar a seguinte estratégia. Leia o manuscrito, seguindo um único personagem. Depois, volte ao início e leia novamente, seguindo outro personagem. E assim por diante. Cada personagem tem sua própria história e o impacto geral da peça irá se acumulando por meio da leitura das histórias individuais. As ideias iniciais do conceito de hiperdrama e a noção de teatro permeado pela tecnologia digital têm se expandido consideravelmente. Entre as experiências mais contemporâneas, há espetáculos inovadores, como, por exemplo, transmissões online em tempo real, ligando e desligando plateias que se encontram em pontos geográficos distintos. O chamado teatro digital, com tendência a misturar projeção em vídeo, performance, dança e pertexto, cria uma arte híbrida e revitaliza o teatro. Como explica Nadia Mazuna, esse teatro é, cito, identificado pela coexistência de performance ao vivo e mídia digital no mesmo espaço fechado, com uma plateia com o presente. As características secundárias do evento, que seu conteúdo deveria reter algumas funções reconhecíveis do teatro, limitando-se ao nível de interatividade, de um elemento narrativo da linguagem falada ou do texto. Embora sustentado pela tríade clássica do teatro, que prevê atores, público e mensagem, misturando linguagens artísticas, quebrando a convenção da linearidade, apresentando um texto móvel, aberto e fragmentado, com encenações à distância transmitidas pela internet, o hiperdrama opera uma desconstrução do tempo e do espaço através da descentralização da ação e da tomada da parte pelo todo. Entre os grupos contemporâneos que exploram o teatro digital, está o reconhecido La Fura, que é um grupo teatral catalão fundado em 79, em Barcelona, que emprega transmissões ao vivo e múltiplos recursos de palco, e bastando as fronteiras que separam platéia e atores. Eu tive uma notícia desse grupo, que é um grupo revolucionário, recentemente uma colega minha foi estudar lá na Espanha, inclusive o foco era estudar a produção desse grupo, e disse que eles estão em crise também. Então, certo alívio, a gente vê que eles vêm até esses detentores das grandes novidades, e em algum momento se vê questionando a si próprios. Não é? De repente, novidade demais. Bem, em 97, La Fura apresentou o Work in Progress, espetáculo online com performances realizadas simultaneamente em diversas cidades, em um ambiente de teatro digital. No Brasil, podemos apontar grupos teatrais que exploram o teatro digital, como o Coletivo Paulista Filacete, com espetáculos com aparelhos de superar ausências, de 2013, e profanações, de 2012. E também a Companhia e o Trupe de Choque, de São Paulo. Como teatro flexível e incável, cada vez mais alimentado por sistemas artísticos híbridos, o hipergrama vem provando o quanto digital pode ser benéfico para a revitalização da expressão dramatúrgica, que, ao experimentar novas estéticas, torna-se cada vez mais múltipla e alterna. Fala agora, por fim, do gênero poesia. A ciberpoesia, também chamada poesia eletrônica ou poesia digital, é uma manifestação poética que emprega meios digitais. Considerada bastante heterogênea, se desdobra em outras manifestações, como a poesia hipertextual ou hiperpoesia, hiperpoesia, holopoesia, que é uma poesia tridimensional, meios homográficos, e a poesia virtual, textos tridimensionais e interativos. Pela proximidade que estabelece com o desenho gráfico ou com a arte visual, em alguns momentos, a ciberpoesia quase escapa do interágio. Ao possibilitar diferentes percursos e leituras, o ciberpoema se desdobra a cada leitura no poema diferente. Sementes da produção de textos poéticos por processos combinatórios, posteriormente desenvolvidos com o uso do computador, podem ser apontadas já na poesia concreta da década de 1960, em poemas como Álera I, Variações Semânticas, que é de 62, de Arônia de Campos, inspirado no jogo entre codificação e decodificação de mensagens, em que o leitor opera variantes combinatórias. Muitos poetas exploram a interface gráfica da tela e o potencial das mutações permitidas ao texto quando este recebe animação, como acontece nos videopoemas, por exemplo, do poeta português Nery Castro. No exemplo que eu trouxe, Roda Lume, que é um poema experimental animado, realizado em 1968. Depois, era um tape, era uma fita, e foi perdido, foi apresentado num canal de televisão, foi perdido e foi retomado só em 1986. Foi considerada a primeira manifestação de videopoesia ou telearte num contexto internacional. Com muitas definições de difícil categorização, a ciberpoesia pode incluir lides e versos com links para subpoemas ou para notas de rodapé, até geradores de poesia, ou poemas com movimentos e imagens de alta plasticidade. Geralmente, muito ligada ao apelo visual, a ciberpoesia apresenta partes de um poema que podem ser lidas em ordens variáveis. Encontramos na internet centenas de ciberpoemas criados para serem apresentados pelo computador. Entre alguns ciberpoetas de relevância, podemos incluir Barry Hedger, Peter Howard, Roger Liger, Stephanie Strickland, Judy Manoy, Tom Swiss e Brian Stiffens. Eu queria mostrar um ciberpoema do Stiffens que é de 2000, do ano 2000, que se chama Dream Life of Ledgers. Pode passar o próximo? Não, volta a mim, por favor. Então, esse poema que a gente vai ver são os ciberpoetas que eu mencionei. Aqui tem de tudo, tem de pegar expressões bastante diferentes. Agora a gente vai assistir um pedacinho desse poema, Dream Life of Ledgers. Não, você tem que ir ali. Run the poem. Agora tem que ir. Desculpa, baixar essa flechinha. Isso. Novamente. Não, não. Não, não. A gente vai assistir, então, a todo o alfabeto, todas as combinações de cada uma das letras. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Entre as tantas manifestações da poesia digital, vale ressaltar a holopoesia, são textos poéticos desenvolvidos pelo uso da técnica holodráfica, criada pelo brasileiro Eduardo Katz no início dos anos 1980, com a colaboração de Fernando Catapreta e desenvolvida por outros holopoetas, como o norte-americano Richard Costelanetz e pelo alemão Dieter Leung. Tentando respeitar mais a filosofia humana do que o texto escrito no espaço bidimensional, Katz criou textos poéticos estruturados luminosamente no espaço, aproveitando nossa percepção que advém da visão biocular dos objetos. Assim, o processo criativo da holopoesia pode configurar novas formas de sintaxe, formas orbitais, curvas, elipsoidais, rompendo com a tradição monoscópica da poesia. Conforme o próprio Katz explica, com sua holopoesia, ele tenta criar textos que só podem ter significado com engajamento perceptual e cognitivo ativo por parte do leitor ou do espectador. Em última análise, isso significa que cada leitor escreve seus próprios textos. À medida que olha para a peça, meus holopoemas não descansam tranquilamente sobre a superfície. Quando o espectador começa a procurar as palavras em seus links, os textos se transformam, movem-se no espaço bidimensional, mudam de cor e de significado, se fundem e desaparecem. Essa coreografia ativada pelo espectador é tanto uma parte do processo de significação quanto os próprios elementos verbais e visuais em transformação. O primeiro holopoema de Katz foi Olo, Olho, de 1983, uma imagem holográfica ativada pela luz refletida. Em Olo, Olho, vemos como Katz, ao criar um novo campo para a arte holográfica, desenvolve uma nova poética. Sobre esse holopoema diz Nele Castro, o princípio geral da holografia de que um fragmento contém a informação de todo é utilizado como sintaxe do poema. Assim, encontra-se uma combinatória entre o colo e o olho que só é possível encontrar espacialmente, quer em profundidade, quer em paralaxe. Ao mesmo tempo, esse princípio é traduzido numa estrutura verbal que permite a reclamação de um novo modo de olhar, procurando incessantemente essa combinatória em vários níveis espaciais. Cada fragmento do holopoema, Olo, Olho, contém mais informações do que conteria esse mesmo fragmento num suporte meramente plano. Participante ativo na formação da cultura digital, interconectada em fluxo global, pela holopoesia Katz inventa, então, uma nova sintaxe, cria uma expressão poética em que a palavra não é mais apenas verbo e voo visual, mas assume uma outra condição e se transforma em interacto dinâmico multimedial. Parece alemão, não é uma palavra? Agora, a melhor parte, vou falar uma palavra e todos os sorrirão, se não demonstrando interiormente, a palavra é conclusões. Com o fim filiar da cibercultura, novas linguagens artísticas nascem, novos mundos virtuais nos oferecem modelos de realidades em movimento, surgem novas ferramentas e códigos para se processar o real e, naturalmente, se repodificam os antigos conteúdos culturais. A expansão da cibercultura e seu meio técnico social, insistindo diretamente nas artes, nos processos criativos e estéticos, nos conferiu mais a inventividade. Nos permitiu contribuir na animação de um espaço em que tudo converge em redes semânticas abertas, um espaço coletivo de percepção e de construção de sentidos. Em meio a incessantes metamorfoses dos modelos digitais, com pleno acesso à pluralidade e à diversidade da hiperliteratura, um escritor, na torrente midiática, pode abrir novas perspectivas de criação, expandir o texto, expandir a linguagem, verdadeiramente reinventar-se dentro de uma tradição. Esse escritor ousado vê sua obra no técnico-cosmo ser recebida dentro de um espaço de novas dinâmicas, que prevê escolhas e maior interação com o leitor. Nossa tentativa de investigar a expansão da literatura, quando esta se viu e se vê, frente às novas perspectivas trazidas pela dinâmica de mutação da cibercultura, revela haver certas distrepâncias no modo como cada gênio, gênio ficcional, gênio dramático, poético, vem absorvendo as infraestruturas técnicas oferecidas pelo espaço. Falo agora, grosso modo, é sensível à retração da hiperficção como expressão literária no metamundo virtual, se comparada ao hiperdrama e à hiperpoesia, que parecem estar aproveitando mais os horizontes trazidos pela hipertextualidade e pela hiperliteratura. Aquele afã revolucionário dos primeiros teóricos e escritores experimentais que exaltavam a emergência de hiperficção, como a possibilidade de se escapar as limitações do livro em papel, via complexas redes textuais de narrativa multilinear, parece ter quase que evaporado. A chamada era de ouro do hipertexto literário declinou, como nos aponta Robert Hoover, grande entusiasta, né? Já em 99, ele afirma que em termos de literatura séria, a OEB não se provou tão hospitaleira quanto parecia, tendendo a ser um domínio cito-couver, barulhento, inquieto, oportunista, superficial, comercialmente conduzido, caótico, no qual as vozes tranquilas da literatura não podem ser facilmente ouvidas, ou, se casualmente ouvidas, são percebidas apenas por um ou dois breves instantes. Um conceito como hiperficção, que há muitos no início do novo milênio, parecia esperança para o futuro literário, ainda nos parece, cito Netvold e Lake, altamente exótico e desconhecido. Na verdade, às vezes, parece estar quase se tornando em maio de um escuro, ao invés de ganhar influência cultural como previsto. Mas as qualidades potenciais da hiperficção permanecem aí, a disposição dos escritores interessados na estrutura dialógica e o texto interativo que permite ao leitor, por meio de suas próprias escolhas, entrar em conversações com o texto. Talvez a postura dos leitores de hiperficção ainda tenha mudado, e estes esperam ler o texto virtual com os mesmos olhos que lêem a ficção impressa. Essa é uma mudança que demanda tempo e o amadurecimento da relação com literatura fluidor. O ciberespaço é uma metáfora viva do mundo e da realidade, uma duplicação do mundo ligado ao nosso. Para adentrar esse novo universo, é necessário que acionemos uma nova percepção para seus estatutos. Todas as mudanças que a literatura vem sofrendo pela instauração da cibercultura e da virtualização são seguramente desestabilizadoras. Mas essas mudanças não devem ser demidas por o que podem gerar uma desrealização do real ou um apocalipse cultural. Vale lembrar que a palavra virtual vem do latim medieval virtus, que originalmente significa força, ânimo, potência. A evolução cultural do terceiro milênio está marcada pela busca da humanização, do aperfeiçoamento, do aprofundamento e as mudações em curso apontam para o devido outro, a heterogênese do humano. A literatura da virtualização traz consigo uma sensibilidade estética revigorada. O interesse para as transformações suscitadas pelas novas tecnologias não significa uma apologia do novo em substituição exclusiva pelas antigas formas de expressão literária. Significa uma absorção dessas tecnologias em favor da criação, compreendendo que mudanças de significado acontecem constantemente e reconhecê-las e as suas qualidades podem representar uma exposição importante daquilo que podemos chamar de verdadeiramente essencial. Afinal das contas, a evolução cultural do homem estará sempre ligada aos impactos das renovações sobre a nossa sociedade e principalmente sobre o espírito humano. A ciberliteratura segue a função contributiva da literatura de instaurar a sensibilidade e interferir em nossa apreensão da existência. Com proposta estética, em meio à comunidade informacional, a hiperliteratura é a arte que requalifica e torna a expressão literária cada vez mais nobremente instituente. Muito obrigada. Bom, obrigado, Lucie, pela altamente provocadora palestra Nós temos alguns minutos para perguntas e comentários que gostaríamos de... Muito obrigado, achei muito interessante e agradeço bastante também para dar uma palestra que encontrou na semana de 20 sobre as transformações da performance interativa, da interpretativa, especialmente nesse tipo de literatura. Me parece que os três gêneros, por exemplo, você abriu também que moram em três tipos de interação. Um não interação, parece que o hipertesto e o hipernovela realmente fazem do leitor com o autor, como se mencionou. No drama, eu não entendi muito bem qual é o papel do público. Não é... tem um grupo que estão fazendo a performance. Então, é uma situação aparente muito diferente. Na poesia, me parece que no Greenlight, Greenlight, as coisas acontecem sem a interferência do leitor. É muita distância variável por isso, mas o leitor, o espectador, só é espectro, só público. De outro lado, do Eduardo, a experiência do poema, especialmente na última fase da poesia, é fantástica, fantástica. Mas, também, o leitor consegue achar todas as oportunidades, mas sem mudar o texto. O texto, mas os elementos estão fixos. Que me parecem... Agora, eu decidi para... como eu vou falar sobre isso? Ele me mandou o último... a lista das exposições que ele está fazendo e tinha uma parada também de uma poesia digital interativa que parece que uma fortunação, mas com meios diferentes. Eu vi uma imagem de uma pessoa enfrentando uma terra que, aparentemente, as coisas vão mudar de acordo com o movimento do leitor, como na outra poesia, mas através de uma outra, um outro sistema digital que talvez faz do leitor mais confortável do que na leitura. É verdade. É certo? Sim. Acaba acontecendo que esse... essas generalizações, quando a gente fala hiperdrama, ou hiperpoesia, existem muitas manifestações. A holopoesia e o nível de interação que se consegue com o poema é totalmente diferente desses percursos. Essa participação do leitor será maior ou menor dependendo do criador. Mas, especificamente, a problemática do hiperdrama é muito complexa. Porque os primeiros hiperdramas, lembro na época quando o Charles Gimmer começa a escrever hiperdramas, originalmente, o que ele pensa são... é mais ou menos o seguinte. Eu conversei com ele em 97 e tinha acabado de ter uma experiência assim. E a primeira coisa, tirar a peça teatral do ambiente de peça teatral. Então, ele busca, ele faz uma peça que vai ser encenada numa casa abandonada. Os atores, eles têm... eles conhecem as suas falas, só que existe uma previsibilidade, existem cinco ou seis, mas eles... todos os atores têm que ser super atores. Por quê? O autor escreve links possíveis e na hora da encenação, por exemplo, se eu entro naquela casa e decido ir para a cozinha enquanto uma atriz lá, se eu quiser fazer provocações, ela tem que me passar um... e ela passa o texto previamente decorado, mas que é para surpresa de tudo que ela mesmo não sabe quais serão as combinações. Se eu, entanto, quiser abandonar aquela história e quiser saber como a ação se passa no andar de cima da casa, eu abandono aquele grupo de pessoas que é a plateia e vou para um outro ambiente. Então, isso prevê... o Diener, uma vez ele me enviou todos esses nós, existe uma provocação também na hiperficção que é a seguinte, quem serão esses escritores do novo século, essa é a grande provocação. Porque já é difícil a gente escrever uma história, um escritor em hiperliteratura, ele tem que dar conta de todos esses acontecimentos. Então, não é só o leitor que sofre essa demanda extraordinária de conseguir montar essas histórias, o hiperdramaturgo, o hiperficcionista, é uma demanda criativa enorme, porque você tem que prever se aquele leitor fizer X combinações. Aquele exemplo que eu citei de uma obra de um brasileiro, tem quase dois mil links. Então, o que sempre me chamou a atenção foi justamente isso. Eu lembro que em 99 eu tive uma palestra numa universidade e foi uma loucura, porque eu falava sobre essas novas formas e um senhor lá no fundo da plateia se foi a gritar e falava o livro jamais morrerá. E quando o senhor não vem falar que o livro não vai ter nada, ele teve que ser removido, porque ele ficou no presente, aí ele chegou a segurança de tirar e acabou com a minha palestra porque foi um constrangimento em momento algum eu fui falar que o livro morreria, não é? Absolutamente. Mas em 99 era muito ilusitado, você pagava assistir a uma peça de teatro e saia dando para os atores, agora eu quero ver o que acontece nos livros do Michael Joyce, você tem lá, então, fulano e fulano estão na cozinha e ele decide escutar uma música. Aí você clica para escutar a música. ela saiu e foi à farmácia, você não quer saber o que ele ficou fazendo em casa, você quer ir à farmácia com ela. Então a tua história segue, você vai abrindo esses nós ficcionais. E eu, desde aquela época, sempre reforçava isso. Quem serão esses escritores? Eu acho que, não só os leitores, mas quem serão esses escritores? Olha a exigência que se dá, não é um escritor, o livro, a literatura, o nível de criatividade, de inventividade, de combinações, ele vai a potência extraordinária, não é? Então eu acho muito positivo isso, que você chacoalha a literatura em alguma medida e é um estímulo, pelo contrário, não é dizer que o livro está morrendo, mas a nossa relação com o objeto livro, ela se potencializa, não é? E é riquíssima. A gente ainda não dá conta disso, o fato de que a hiperficção está em um certo declínio, é que demanda mais tempo, não é? A grande novidade, no final dos anos 90, ainda não foi absorvida, mas eu acho que, em breve, não é? Vou ver mais algumas delas. Segundo, o outro tem, Júlio. Eu tenho uma pergunta sobre um outro suporte, que, assim, em si, o suporte já é bastante intertivo da sua essência, que é o dos games. mas eu tenho que notá-lo, principalmente assim, ultimamente, tem emergido muito na série de games que, além da identidade que já é próprio do suporte, tem uma, o jogador tem a opção de alterar toda a trama da história. A gente pode tratar isso como hipergame? Olha, os games, não só esses mais recentes, o game sempre foi essa hiper, essa outra realidade, e, na verdade, existem alguns teóricos que dizem que a literatura, a ficção, acabou perdendo para os games, porque eles são maravilhosos, as histórias, você está, é literatura, é o mesmo princípio. É, 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 é maravilhoso, você está construindo uma ficção e você decide, desde a roupinha que você quer, né, eu quero que ele tenha um cabelo assim, vai ter uma tatuagem, vai ter esse tênis, isso já é, aí dá a mesma ideia da hiperfeição, não é? E, assim, nós estamos numa outra realidade. Aí vem o velho, a velha coisa, em momento algum a gente pensa o livro vai morrer, o livro é uma outra história, né, a mesma coisa, assim, ah, as artes plásticas vão morrer porque apareceu o cinema, a imagem, o movimento, nada disso, são absorções que estão acontecendo, paralelamente e se somam, sempre. Mas, de qualquer maneira, essa, esse, essa loucura, que se for a febre, né, maravilhosa, eu acho, ela incide, ela incide diretamente na transmissão, na, 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 na difusão da leitura convencional. A gente vê muitos professores, né, com seus alunos, adolescentes, com aquela grande dificuldade, né, ah, eles não querem ler, não gostam de ler, mas eles já estão lendo, são outros olhos, é uma outra, a gente tem janelas hoje, é um tipo, a leitura convencional, ela demanda uma outra interação, a gente, são coisas diferentes, não tem, eu gosto de uma frase da Galícia Stéph, que eu vou citar toda fruncada, que eu não sei o resultado, mas ela diz assim, não se deve comparar duas maçãs a uma cadeira, eu acho sensacional isso, então hiperliteratura é uma coisa, game é outra, livro em papel é outra, e como sejam todos bem-vindos, você vai ter uma relação diferente, não existe essa coisa, uma substitui a outra, deliberadamente, isso não é uma novagem, mas eu concordo com você, e cá entre nós, para quem gosta, é uma coisa fantástica, a gente embarca, tem gente, surgiu ali uma notícia, que um sujeito, você deve ter visto isso, um sujeito morreu, um garoto de 20 anos, ele morreu quando ele estava jogando, porque ele ficou vários dias sem se alimentar, você sabe, não é aquela realidade, então é, é uma demanda, psicológica, emocional, e aí física, mas ele esqueceu da demanda. Eu queria saber, em que medida a gente pode considerar esses conteúdos liberários, porque encontram tantos vídeos, música, audiovisual, e uma série de coisas, que a gente mais assiste, o que me dê, dependendo da forma que a gente pode apresentar. O que a gente precisa, eu não sei, quando a gente quer rotular muito, acaba ficando sem graça, mas eu concordo com você, fica difícil de falar, então é literatura, mas o que é literatura? Eu tomo um princípio assim, literatura é uma expressão artística, é uma expressão estética, e portanto, ao ser estética, ela está ligada à filosofia, então, essa emoção que as artes suscitam, elas te fazem refletir, elas geram impacto, de qualquer aspecto, ela lida com uma emoção. Enquanto literatura, se ela está em um suporte de papel, e ela tem esse que de artística, ela tem aquelas dimensões, aquelas profundidades. À medida que você agrega outros elementos, essa noção de literatura, gênese da literatura, ela vai se diluindo. E aí, como você falou, a gente tem que ler outras intervenções e tal. Mas eu acho que a gente precisa desenvolver novos olhos. Como a gente precisou, e ainda não desenvolveu, sejamos honestos, na passagem do século XIX, no século XX, a gente ainda vê o fosso, os modernos ainda são problemáticos. A gente tem um atraso enorme em relação a isso. Isso, para mim, é uma arte moderna. A gente ainda tem essas dificuldades. A gente não se equipou para essa passagem de linguagem de novas problemáticas. A gente ainda é refratário a muitas expressões. E, quem dirá, em relação a esse novo olhar. Eu acho que a literatura, essa literatura, a hiper-literatura, ela não precisa ser comparada, ela é mais literatura ou menos literatura do que a literatura em papel, a literatura convencional. Ela é uma outra coisa. Ela é uma forma artística um pouco diferente, que te solicita em uma relação bastante diferente, faz pensar, repensar. mas não há por que serem excludentes. A limpa-literatura não é menos literatura, porque ela tem outros elementos. Mas, olhamos assim, um bolo, um bolo branco, assim, ele tem aqueles elementos. Você pode ver um bolo super confeitado, com outras coisas, se bater, ele tem o bolo, em essência, independente da apresentação. pode ter coisas que foram agregadas a ele e que solicitam outra relação. Mas é um desafio, nada melhor que estarmos... Muitos aqui, muitos jovens, muitos não sabem o drama que é ter um pé na área informacional e outro não. Só para você ter uma ideia, o máximo de tecnologia que eu vivi na minha infância é que a gente ligava a televisão 15 para as 3 da tarde, porque eu morava em Curitiba já, e a televisão, o canal começava a funcionar às 3 horas da tarde, era uma repetidora. E eu ficava, eu com os meus irmãos e meus primos na frente da tela, esperando, em algum momento, às 3 horas da tarde, alguma coisa vai aparecer aqui. Então, imagina, coisa assim, anos luz. Um dos meus filhos, quando eu tinha 3 anos, ele disse, eu não posso mais viver desse computador. Não é outra, é uma outra experiência. Mais alguma questão? Eu queria fazer um comentário, uma pergunta, muito correntemente, esse tipo de fenômeno é entendido como uma tensão que se estabelece, certo? O acerto, o signo, sinais, representações, incluindo as líquidas naturais e outros sistemas de linguagem, e certos aparatos tecnológicos. entrar no tempo e há pouca nenhuma as coisas integradas, o que se observa mais comumente é uma briga sobre ah, mas isso não muda de fato e de modo poderoso. O que acontece nesse acervo de linguagem, ou na história dele, por exemplo, na história da literatura brasileira, ou de qualquer idioma, de um lado. De outro lado, aqui eles falam, isso não altera, não empurra em nenhuma nova direção as baterias tecnológicas, os aparatos tecnológicos, etc. E que, portanto, uma solução, a mais interessante solução seria, enfim, se pudesse se falar algo desse tipo de ser, um fenômeno que realmente você vê isso acontecendo, um fenômeno de linguagem que altera certos assígitos, que é a própria história dos sistemas de signos, não há, e altera, mas não tem por força as tecnologias em novas direções. A minha pergunta é se já existem fenômenos desiquiláticos, ou se você vê isso como uma possibilidade histórica remota. De que a criação interfira na tecnologia. De modo muito radical. Muito radical. E, ao mesmo tempo, essa associação entre sistemas de linguagem e tecnologia muda de modo muito dramático na história do sistema de signos. da educação brasileira, digamos, ou da educação brasileira. Olha, é assim, você leva, assim, um exponente máximo de alteração, mas, sim, eu acho, dando uma minimizada nesse impacto, porque eu acho que nada vai alterar substancialmente, o que acontecer em tecnológico tão, uma coisa assim, extraordinária, muito tensa. Mas, de qualquer maneira, vou contar uma experiência que eu tive. em 89, a minha formação é na área de música, né? Em 89, eu sou profissionista. Alguém me convidou, provavelmente, um compositor, me convida para fazer uma primeira audição de uma peça e tal, e foi que um festival de música, e lá chegando, ele não tinha equipamento para fazer, para reproduzir aqui. E todo mundo falou, você é um louco, como é que você escreveu uma peça que não existe num meio tecnológico? Ele cria uma coisa assim com gravadores de rôo e tal. Hoje em dia, esse mesmo músico, depois de muitas décadas, ele é um dos principais dinheiros da Sony, né? Um grande nome, que é o Eduardo Reg Miranda, não sei se vocês conhecem, um gaúcho, só que já não mora no Brasil há muito tempo. E ele é um dos papas dessas novidades. Hoje em dia, essa peça, atualmente encontrei com uma partitura, tinha até partitura, e você morre de rir porque é uma banalidade o que ele pedia naquela época, as pessoas não conseguiam conceber, meu Deus, isso é uma loucura. Então, eu acho que sim, um artista, ainda mais nesse caso específico, que era também um grande cientista, ele era um engenheiro de computação e tudo mais, a gente tinha formação também na música. Ele vai, um artista assim, ele vai forçando com essa necessidade, com o seu aspecto criativo, ele inventa essas coisas, ele faz com que a tecnologia também se expanda. Eu não sei se substancialmente, eu não sei se grandes impactos, mas olha, pensa na nossa infância, eu sou mais velha que você, mas de qualquer maneira, pensa na nossa infância, se nós já não sofremos impactos, muito significativos, muito significativos. Eu acho que a própria existência dos games é uma intervenção enorme na nossa relação com a própria literatura, porque como ser atraente, outro dia, uma professora do Estado veio falar comigo, nossa, na nossa infância, nós liamos Monteiro Lobato, então você não pode pedir isso para uma criança hoje. Você vê ali, ah, e os meus alunos leram Monteiro Lobato e acharam chato, mas é claro que vão achar chato, é uma outra demanda, uma outra relação. Você não pode querer que uma criança que cresce uma grande inserção no meio tecnológico em todos os clubes, a gente vai tirar dinheiro no caixa eletrônico, eu acho incrível, todos os percursos que você pode fazer, eu quero vender o salto, eu quero fazer isso, eu quero passar 10 reais também, a minha mãe, isso é incrível, a nossa relação com a ficção hoje, nós somos um personagem, ali acionando botões, combinações, eu acho que isso é uma grande, uma grande mudança. um outro exemplo é a própria poesia concreta, porque os poemas visuais, quando eles foram filmados, que foi no começo dos anos, foi em 2000, que a poesia visual, eles fizeram um grande projeto, todos aqueles grandes poemas que eram da história da literatura, que existiam em papel, não é? Aquelas esculturas, tem do Júlio Plaza, aquilo, eram livros, em papel, aquilo passou por uma tela, então é como se o poeta dissesse, era isso que eu queria fazer, era isso. Então eu acho que sim, eu acho que a criação também, a criação artística, também curra, em alguma medida, essas tecnologias. Agora, o impacto, eu acho que é mais, uma convivência, muito íntima, entre possibilidades, mais do que o impacto que vem a destruir, não é? Uma outra expressão. Atenção artística, a criação artística, não é? Atenção artística, não é? Obrigado.